Dilma Rousseff é a segunda presidente afastada no Brasil desde a redemocratização em 1985. O primeiro foi Fernando Cobor em 1992. Em 29 de dezembro, antes de se defender no Senado Federal, ele renunciou. No dia seguinte, teve um mandato cassado e tornou-se inelegível por oito anos. Outros países, seguindo legislações específicas, já adotaram esta medida. No Irã, a aprovação da saída do presidente deve ser feita pelo parlamento e o líder supremo, atualmente Ayatollah Ali Khamenei. Em junho de 1981, o parlamento decidiu impedir, por incompetência, a abolhação Banisart, que foi o primeiro presidente eleito do Irã depois da Revolução Iraniana, de 1979. Em agosto de 1993, Carlos Andrés Pérez, então presidente da Venezuela, foi cassado pelo Congresso Nacional. A partir de um processo requerido pela Corte Suprema de Justiça do país. Ele foi acusado de desviar verbas públicas. Em fevereiro de 1997, Abdalá Bukharan, que havia sido eleito presidente do Equador em 1996 pela terceira vez, também foi impedido pelo Congresso Nacional por incapacidade mental para governar. Ele foi acusado de fazer transações ilícitas e corrupção, além de realizar festas com dinheiro público, como a que comemorou seu primeiro milhão de dólares. Em janeiro de 2001, Joseph Strada deixou o governo das Filipinas. Ele foi um ator dos anos 1970 e depois decidiu traçar um caminho político. Devido a denúncias de corrupção, o Congresso filipino abriu processo contra ele. Foi a julgamento no Senado, afastado e preso, depois condenado à prisão perpétua pelo desvio de 80 milhões de dólares. Mais um mês depois da condenação, recebeu perdão presidencial de Glória Macapau Arroyo, que havia sido vice-presidente do governo dele. Atualmente é prefeito de Manila, capital das Filipinas, cargo que assumiu em 2013. Em abril de 2004, Rolandas Paxas, da Lituânia, eleito presidente em 2003, foi considerado culpado pelo parlamento e teve de deixar o cargo após enfrentar denúncias de ligação com a máfia russa. Em junho de 2012, Fernando Lugo, do Paraguai, teve o processo de impeachment decidido em pouco mais de 24 horas. Ele foi a julgamento no Congresso Nacional após ser responsabilizado por ocupar terras do Movimento Sem Terra, que resultou em 17 mortes. A defesa de Fernando Lugo recorreu ao Supremo Tribunal, alegando que as etapas do impeachment não haviam sido respeitadas. Mas o Senado julgou que ele era culpado das acusações. A decisão gerou polêmicas e questionamentos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Na Ucrânia, em fevereiro de 2014, foi a vez de Viktor Yakonović deixar o governo do país após decisão do Congresso Ucraniano. Um dos motivos foi ter rejeitado o acordo com a União Europeia e tentar mudar a Constituição. Em 1968, ocorreu o primeiro processo de impeachment da história dos Estados Unidos. Andrew Johnson foi acusado de violar lei que dizia que o presidente não poderia fazer mudança de alguns cargos públicos sem a aprovação do Senado. Mas o pedido de impeachment, apesar de ter sido aprovado no Congresso, foi rejeitado por um voto no Senado. Assim, o presidente não foi impedido de permanecer no cargo. Em agosto de 1974, foi a vez de Richard Nixon também passar por um processo de impeachment no Congresso. Ele foi acusado de participar de um roubo ocorrido no Comitê Nacional de Campanha do Partido Democrata. O caso ficou conhecido como Watergate. Para evitar o impedimento, ele renunciou ao cargo. Bill Clinton também passou pela abertura do processo de impeachment em dezembro de 1998. Ele foi acusado de ter tido um caso com a estagiária Monica Lewinsky dentro da residência oficial. Clinton teve o mandato salvo pelo Senado em fevereiro de 1999.